A Prefeitura de Ilha Bela confirmou que o desfile das escolas de samba de 2022, assim como as festas carnavalescas de rua, foram canceladas. Outra novidade anunciada foi em relação a tradicional queima de fogos na virada de ano, que será silenciosa. A queima de fogos acontecerá nas áreas da Vila Perequê, Praia Grande e Portinho, que também receberão atrações musicais nos dias de Réveillon. Regras sanitárias como a exigência do uso de máscara em locais com aglomeração e a obrigatoriedade do passaporte vacinal para entrar em comércios locais serão adotadas.